A CIDADE NO BRASIL Esse mamão aqui a gente recebe doação de um vizinho A gente tem alguns pés de mamão no Instituto também Mas essa fatura aqui pra nós é super importante As pernas, então os membros são cumpridos de forma igual Além disso tem a calda que é preenche Então ela parece uma aranha mesmo quando ela está andando É banana, né? Você que fez cocô na gente? Aí a gente é uma médica Tá aí como é que tira, né? Tá aí, ó Pra onde você vai levar? O que é de Jessica? Pra câmara fria Pra conservar Tá aí? Tá aí? Ai, a traneiro! Nossa senhora! Ah, você tá agurrando a varanda então. É a grama que tem que agurrar, né? E, obviamente, aproveitando já para capacitar os alunos de veterinárias que vão ser formados nessa área de veterinária de animais silvestres. Agora, e o risco de cortar a pelinha com essa faca? Bonita, não é? Então, vamos lá agora, rancelado. Bora, gente? Bora. Então, vamos. Sandy, vamos, todo mundo, Milena, Marcela. No três, vai. Um, dois, três. Vai! Dois, três. Pô, você não sabe o que fazer com tanta comida, né? E aí, Mariana, tudo certo? Como é que tá aqui o batidão? Mas daqui, 148 centímetros. É, eu vou. Já acho que tem uma palhaça? Uuuuuh! Nossa! Que tão bom! Macaco, você pegou meu boné, Macaco. Macaco, tá todo bagunçado. Me dá meu boné, por favor. Olha, mais cenas dos índios do Cerrado. São os últimos remanescentes dos povos ancestrais aqui, ó. Ah, esses tão voltando da caça, ó. Provavelmente pegaram alguma coisa e tão trazendo pra... Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É só o último aqui? Eu deixei no jato. Bora, Mi. Nossa, tá muito boa essa foto. Nossa, tá muito boa essa foto. Cacaco, que você não perdeu. Não, vai tirar a foto aqui. Tá? Não é só trabalhar também e comer, né? Só o número um. O que é isso? Paneira. Elas rolaram peneira. Peneira? Ela falou peneira, eu não falei. Ah, nem... Nossa Senhora, o povo que cavou a cisterna aqui hoje, ó. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, queridinha. Tchau, menina. Até lá. Tchau, queridinha. Obrigado. Obrigada.